Baby Buzz Não emite atitudes perigosas! Super Homem da Capa! O que você está fazendo, Dobby? Eu sou o Super Homem da Capa! Para o alto, Homem Capa! Vamos, Homem Capa! Dobby, cuidado! Dobby, não deveria imitar cenas perigosas como esta da TV! Você pode se machucar! Ok! Ei! Alô! Detetive Labrador falando! Detetive Labrador, preciso de ajuda! Meu irmão caiu da escada! Por favor, venha salvar ele! Ah, o quê? Dobby, vamos! Não faz diferença se vestir de Super Homem de Capa! Socorro! Maninho! 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 De alívio! Ei, garotinho! Por que você fez uma coisa tão perigosa? Eu... Tentei ser como o Super Homem de Capa! É muito perigoso! Não deve fazer isso! Tá legal! Agora me observe! Vai, Homem Capa! Ah! Os Capulones falaram que o Homem de Capa também! Vai, Homem Capa! Vai, Homem Capa! Detetive Labrador, há um incêndio na floresta! As crianças estão presas! Essa não! Podem ser os Camundongos! Papilão, venha nos pegar! Entendido! Papilão sempre dá um jeito! Podem subir, pessoal! Pessoal! Detetive Labrador! Encontrei as crianças! Vamos pousar agora! É entendido! O fogo tá muito forte! Não dá pra pousar! Papilão! Vamos encontrar um lugar com menos fogo! Dobby e eu vamos descer até lá! Tá bem! Coloque a capa anti-fogo e me siga! Por aqui! Vai! Homem Capa! Socorro! Não adianta fingir que é o super-homem da capa! O que vamos fazer? O que vamos fazer? Cuidado! Detive Labrador! Vamos sair daqui! Cuidado! Por aqui! Papilão! Precisamos de ajuda! É entendido! Cuidado! O fogo está se espalhando muito rápido! Rápido! Embaixo da capa! Já tô chegando! Onde está Papilão? Todo mundo! Já pode subir! Se segurem! Nunca mais vamos evitar atitudes perigosas! Dicas de segurança do Detetive Labrador! Crianças! Vocês não devem imitar cenas perigosas da televisão! Apenas pessoas que treinam muito e são profissionais podem fazer isso! Então não podemos imitar! Se tentarem imitar o que passa na TV, pode se machucar! Ou coisa pior! Por favor, lembre-se disso! Desconfie de estranhos! Desconfie de estranhos! A minha perna tá doendo, meu filho! Você pode me ajudar a ir pro hospital? Eu sinto muito! Meus pais me disseram pra não andar com estranhos! Por favor, me ajude! Eu vou pedir um atudo pra te ajudar! Esse garoto é muito esperto! Eu vou encontrar outro garoto! Ai, a minha perna! Senhora Gostini, está tudo bem? Você pode me ajudar a ir pro hospital, por favor? É claro! Que gentileza sua! Então vamos! Ah, essa não! Preciso chamar o Detetive Labrador! Alô! Sou o Detetive Labrador! Detetive Labrador, eu vi o gatinho saindo com o estranho! Por favor, vem nos ajudar agora! Não se preocupe! Já estamos a caminho! Para onde eles foram? Foram por ali! Vamos lá! Tudo bem, vamos! Pare! Depressa! Pare aí mesmo! Não se mexa! Papá! Papá! O que há de errado com você, policial? Só estávamos procurando um banheiro! O quê? Um banheiro? Um banheiro? Que cheiro é esse? Eu sei! Estou com cheiro de xixi! Além disso, tem outra coisa! Um biscoito! Esse é o biscoito do gatinho! Se seguirmos essa trilha, vamos encontrá-lo! Vamos! Por aqui! Estamos quase lá! Senhora Guaxinim! Estamos no caminho certo! É claro! Apenas me siga, tá? Eu... Eu não quero mais ir, não! Por que você não quer ir? Você disse que ia me ajudar! Você... Você não é uma senhora? É claro que não sou! Pare! A polícia! Você está bem? Parei mesmo! Pare! 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 Cadê ele? Vocês nunca vão me pegar! Até mais! Dicas de segurança do detetive labrador! Crianças! Quando um adulto está com problema, não pede ajuda a uma criança que é mais fraca do que ele! Portanto, se um adulto te pedir ajuda, fique alerta e desconfie! Informe seus pais ou um policial! Não entre em carro de estranhos! Uau! Uau! Nossa, que bolo grande! Ei, garoto! Tenho mais no meu carro! Quer entrar e provar um pouco? Uau! Sim, por favor! Ei, garotinha! Pode me mostrar o caminho para o parque, por favor? Claro! Ei, garoto! Sua mãe pediu para levar você para casa! Mas eu não conheço você! De acordo com o relatório, alguém está sequestrando crianças com um carro! Essa não! Precisamos encontrar o responsável! Vou procurar com o meu helicóptero! Esperem! Tive uma ótima ideia! Ah, meu coelhinho! Um carro suspeito! Prepare-se! Ei, garotinha! Não chore! Te dou um brinquedo novo! Você gostou? Sim, eu gostei! Ele pode ser o sequestrador? Ele caiu direitinho! Vamos segui-lo! Abelar! Abelar! Detetive Labrador, achei as crianças! Ótimo! Fique com elas até chegarmos aí! Entendido! Não tenham medo, crianças! Vou tirar vocês daqui! Hoje está sendo um bom dia! É a polícia! Pare o carro! Pare o carro agora! Nunca vão me pegar! É a polícia! Ele fugiu! Não se preocupe! Temos a localização do GPS da Papiluon! Encontramos! Ele está aqui! Vamos! Bem na nossa frente! Essa não! Como é possível? Pare o carro agora mesmo! Eu vou pegar você! Saia do carro! Não tem pra onde correr! Vocês acham que podem me pegar? Ah! Cuidado! Tchau! Tchau! Não! 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 Ei! Um barco! Vamos segui-lo! Os marrom! Pare agora! Dobby, mais rápido! Tô cansado! Papiluon! Agora é hora do plano B! Papiluon sempre dá um jeito! Calma, crianças! Eu vou encontrar outra coisa! Já sei! Que fedor! Que fedor! Mas que fedor! Eu não aguento esse cheiro! E não! Pare! Essa não! Ninguém consegue fugir de mim! Papiluon! Detetive Labrador! Não se preocupem! Estão seguros agora! Nunca mais entraremos no carro de estranhos! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, nunca entrem em carros de estranhos! Mesmo que eles deem brinquedos ou doces Ou digam que são amigos de seus pais Sempre digam não! E se um estranho tentar pegar você à força Peça ajuda! Lembre-se disso! Falsa Criança Parece tão gostoso! Ei, garoto! Você está bem? Cuidado! Por onde você anda? Polícia! Eles não sabem! Eles não sabem! Ah, essa não! Raposinho, meu filho! A mamãe está procurando você! Por que você está aqui sozinho? Obrigada, policial! Muito obrigada! Tchau! Eles estão agindo tão estranho! Você também percebeu? Tem alguma coisa errada nisso! Vamos atrás dele! Cuidado! Mamãe! Mãe, mande-me embora! Por favor! Eles não viram! Essa não! Não! Para onde eles foram? Vamos por ali! Fofa! Ei! A gente quase foi pego pela polícia, rapaz! Pare de reclamar! Precisamos achar uma criança para sequestrar hoje! Deu as rosquinhas, por favor! Sinto muito! Acabei de vender as últimas! Mamãe, mamãe, eu quero uma rosquinha! Essa é minha chance! Observe! Que delícia! Cadê minha rosquinha? Eu consegui! Agora é hora de agir! Vamos logo! Mamãe, por favor! Eu quero uma rosquinha! Uau! Está tão gostoso! Querido, dê uma para a coelhinha também! Aqui está! Uau! Obrigada! Muito obrigada! Raposinho, você é muito gentil! Meu boné! Você tem orelhas tão grandes! E está usando sapatos bem grandes! Ah, essa não! Ela suspeita de nós! Querido, por que você e a coelhinha não vão brincar com esse carro, hein? Vamos, coelhinha! Que tal a gente brincar juntos? Tudo bem! Oh! Oh! Cadê o botão? Ah! Ele está aqui! Tenham cuidado! Não vão muito longe! Ah, senhora coelha! O seu vestido é tão bonito! Obrigada! Seu sapato também é muito bonito! Ei! 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 Vamos fazer compras depois? Ah! Onde eles estão? Coelhinha! Coelhinha! Raposinho! Onde vocês estão, coelhinha? Coelhinha! Cadê você? Coelhinha! Por favor! Até mais! Ai, coelhinha! Cadê você, coelhinha? Senhora coelha, o que aconteceu? Desentive labrador, minha filha, desapareceu! Por favor, me ajude a encontrá-la! Onde a senhora a viu pela última vez? Foi ali na loja de mosquinhas! Ela foi brincar de carrinho com o raposinho! E eu estava conversando com a senhora raposa! Cadê a senhora raposa? A senhora raposa também desapareceu! Será que são a mãe raposa e o filho que encontramos? Essa não! Acho que eles sequestraram a coelhinha! Marcas de pneu do carrinho de brinquedo! Vamos rápido! Raposinho, onde nós estamos agora? Eu quero voltar! Não tem ninguém aqui! Você não pode voltar! Raposinho! Eu não sou o raposinho! Eu sou o senhor raposa! Você se disfarçou de menino! Adivinha só! Eu também estava disfarçado! Parados! Deixei ela em paz! Ah, essa não! É a polícia! Vamos fugir daqui! Me ajudem! Ei, não se preocupe! Está segura agora! Minha filha! Parados aí mesmo! Depressa! Fumado! Até outra hora! Essa não! Vocês não podem fugir! Vamos derrubar eles! Virem pra direita! É melhor vocês pararem! Eles vão pegar a gente! Eu dirijo! Eu dirijo! Eu dirijo! Presta atenção! É por aqui! Não! Espera! É por ali! Essa não! Não vai! Me observe! Ninguém consegue fugir de mim! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, tenham cuidado com estranhos! Mesmo que seja uma criança, tenham cuidado com todos que vocês conhecem! Nunca aceitem presentes de estranhos e nunca saiam com eles! Porque pode haver mais sequestradores! Por favor, lembre-se disso! O que fazer quando encontrar com gente ruim? Até amanhã! Tchau, tchau! Ei, amiguinho! Deixa a gente dar uma olhada nesse lanchinho que você tem aqui! Ai, isso é meu! Anda logo! Deixa eu dar uma olhada! Não! Me devolve agora! Ah! Um carrinho! Eu gostei desse! Adoro isso aqui! Ah, já acabou? Ei! Vai pra casa agora e nos traga mais lanchinhos! Entendeu? E se você contar pra alguém, você vai estar enrascado! Patim, você está bem? Eu... Eu... Minha nossa! Querido! O que está sujo de novo? Senhora Pata, isso já aconteceu antes? Sim! Fiquei muito preocupada! Detetive Labrador, por favor, me ajude! Claro! Patim, por favor, conte o que aconteceu! Eu... Eu... Se você contar pra alguém, você vai estar enrascado! Hum... Eu... Eu... Eu tô bem! Eu só caí! É... Eu vou pra casa! Querido! Espere! O Patim tá meio esquisito hoje, hein? Acho que ele sofreu bullying. O quê? Alguém deve ter ameaçado ele. Tenho uma ideia! Fique de olho no Patim. Talvez a gente descubra quem fez isso com ele. Silêncio! É ele! Olha lá! O Patim está saindo! Vamos seguir ele! Ah! 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 Sorvete de chocolate! Pague um e leve dois! Ei, galera! Sorvete! Pra onde é que ele foi? Ei, vamos ver o que ele trouxe. Isso agora é meu! Isso aqui é uma delícia! Ei, Patim! Isso aqui é muito bom, hein? Ei, amigo! Vem aqui! Eu falei vem aqui, Patinho! Isso é pra você, Patinho! É um inseto! covarde! Coloquem ele na lata de lixo! Parem! Deixem ele em paz! É a polícia! Corra! Ei! Ei! Parem! Parem! Está faltando um. Ninguém vai me encontrar aqui. Aham! Tive uma ideia! Aú! Aú! Ah! Encontramos! Ninguém consegue escapar de mim. Vocês vão para a delegacia conosco. Dicas de segurança do Detetive Labrador. Crianças, se sofrerem bullying, não tenham medo. Contem para um adulto que possa ajudar. Se não contarem nem pedirem ajuda, os valentões não vão parar. Podem confiar em seus pais, professores e na polícia. Eles é quem podem ajudar vocês. Sejam corajosos! Puxacão! Puxa. Desperve o Lee Puxa! Puxa! 'll o mundo das pessoas meSärgestões!